Aqui o Miriam Silêncio, ABB enfrentando a equipe do Bahia, quarta de finais, aqui no estado municipal Cândido Soares, que é um estado distrital José Cândido Soares, inaugurado em julho de 1992, acho que tinha até presente aqui na inauguração, vai começar a rolar a bora aqui de ABB esporte com o Bahia, ABB camisas verdes, com viso no zão preto, calção preto, camisa branca, um detalhe azul, numeração vermelha. Vamos que vamos nessa galera ligue, aí a corrente da vitória sempre era dos prensar, Bahia não, sub-20, 2021, as quartas de finais aqui em Mato Sanjão, no distrito ecológico de Amado Bahia. Vamos lá o jogo de ida da equipe verde-preta do ABB, só tocando a equipe do Bahia, só grande meio de campo ali, agora sim, abre a bora aqui para o setor de ataque pela ponta direita ali, chega a junta, zaga do ABB, joga formato com o jogo de campeonato, bora, setor de ponta direita, ataque da equipe do esporte e cobraria. Vamos que vamos nessa galera da liga e a corrente da vitória acenda a luz da esperança. O público aqui é vestido somente, né, pessoa que tá vacinada, temperatura sem medida, de mágica, total proteção aqui contra a Covid-19. Esporte com o Bahia jogando com goleiro Pedro, 2 para André, 3 Guilherme, 4 Mateus, 5 William, 6 Rafael, 7 Everton, 8 Choco, 9 Gustavo, 10 Gregory, 11 Robert. Esse meu banco, 12 para André, 13 Alain, 14 Juan, 15 Luiz, aí o pessoal do banco de reserva da equipe Tricoloto. O segmento aqui é o banco do Bahia, 16 para o William, 17 João Vitor, 18 Patrick, 19 Luiz, 20 Gilmar, 22 Iago, técnico Fernando do Esporte. Não temos a escalação do ABB, a gente vai pegar depois, no segundo tempo. Vamos que vamos nessa galera, a liga e a corrente da vitória acenda a luz da esperança, a ver o Brasil e a brasileira. Hoje eu te amo, meu coração verde, a maré do Bahia, nossa terra, a barra, estamos aqui na caravana da vitória da Liga Iá, para o futebol arte show maravilhoso. Sub-20 aqui no estádio Cândido Soares, no distrito ecológico de Amado Bahia, distante aqui a 6 a 7 quilômetros da Praça Balanço da Torre, centro histórico de Mato de São João. Ataque do Bahia, segura o goleirão da equipe do ABB. Vamos que vamos nessa galera, a liga e a corrente da vitória acenda a luz da esperança. E no gramado ali, a bola continua correndo, o sol está rebolando para lá, rebolando para cá, no ritmo alegre, maravilhoso, conquistando o seu príncipe, jogador, carterentor da equipe do ABB. Vamos embora contra o ataque, agora, acessivamente, tirando para o Brasil, só ali a zaga da equipe do Bahia, que fez a proteção, rebote da zaga tecnológica, também por fim, está aqui para o número 9. Mas chega junto, cortando a zaga da equipe do ABB. E marcou ali a falta do número 9 da equipe do Bahia, diante do zagueirão da equipe do ABB. Já dizia o maior sábado da humanidade, o grego Aristóteles, tem malcracia, o goleiro do povo, pelo povo, para o povo, junto é bom, de um simbólico, tem malcracia. O barco de 4 minutos continua tudo empatado, zero para o ABB, também zero para a equipe do esporte do Bahia, o manicampo da equipe do ABB, quatro finais. Baianão sub-20, aqui do estádio Caniçalos e Amado Bahia, inaugurado em 1992, o estado distal de Bata-Sanjão. Sai tocando aí a zaga do Bahia, procurando a reação do setor, primeiro campo. Vai ter o agulamento ali para o setor direito, perto ali a zaga da equipe do ABB, lançamento da bola sobre 10, meteu o refletimento da ponta direita ali, faz proteção do zagueiro da equipe do ABB, ela terá a bora para a equipe do ABB fazer a cobrança. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta a luz da esperança, aqui a arbitragem, árbitro central para Jefferson Silva, a cenourão para Antônio Elson, da Silva, dois para Jéssica Almeida, quatro árbitros, André Marques, deve ser. Continua, Antônio Patado, zero para a equipe do ABB, também zero para a equipe do Bahia, ataque tricolou aqui, pelas quebradas da ponta esquerda, pode quem sabe pintar o primeiro gol aqui, o time tricolou, esquadão de aço, sub-20, Bahia não, dois mil e vinte e um, quarta de final, um jogo de ida, a equipe tricolou de aço, esquadãozinho da nação tricolou. Lançamento da bola sobre 10 aqui, subiu a zaga do Bahia, o 4, cortou ali o número 8, técnico do ABB, lançamento ali, ficou para o 11, sai jogando, treinando aqui pela ponta esquerda, um chuteão para a sub-10, faz proteção, um chuteão, um chuteão aqui do Bahia, é a remessa para o time do Bahia, parece que vai da ponta esquerda, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida, com a harmonia. aí no chão ali o 9, juiz, o Andaliga, autorizada a entrada do massagista do esporte de culpa, o juiz, vamos que vamos nessa galera, a liga e a corrente da vitória, senta os penaltos, jogador também, sentiu o jogador também do ABB, está ali sendo medicado, pela equipe ali, do ABB, zero para o ABB, também zero para o esporte de culpa aí, quarta de finais, Bahia não 2021, jogo de ida do time do ABB, o jogo de volta vai ser programado para o CT de Parado Forte, também em Mato Anjão, no litoral norte. Já dizia o maior sábio da humanidade, o Grego Anistóteis, democracia, é o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol e dos símbolos da democracia, da inclusão social, da humanidade do século XXI. Uma bateria, uma foto, veja que é mais a ponta esquerda ali, dois jogadores em formação de barragem da equipe do ABB, expectativa para cobrançar, vai apitar ali, o Jefferson, Silva, o árbitro da partida, o sabendo passando décimo de foto, vai subir a zaga, salvo, o goleiro segura com tranquilidade, o arqueiro da equipe do ABB, foi lá nos mandar e segurou, não deu rebote. Continua zero para a BB, também zero para a equipe do Esporte de Cubraia, os guardãozinhos da nação Tricolor. Quarta de finais, Baianão 2020, aqui no estádio Canisórias, em Amado Bahia. Hoje, 18 de agosto de 2021. Fiz aqui bancada, coberta, cobertura metálica, do estádio Canisórias, em Amado Bahia, a gente tinha partido aqui, na inauguração, fiz muitas matérias, onde foi inaugurado. Vamos caminhar aqui pela pista. Vem cabendo no município da equipe do Bahia, Reboteio está jogando a zaga da equipe do ABB. Esporte a vida, saúde e alegria. Pratico que qualquer das modalidades esportivas, viva a vida, muito forte lançamento aí, para o número 8, jogo, a bola saiu aqui, penale de fundo, tiro de meta, para a zaga do time do ABB, jogando de camisas verde, com frisos pretos no ombro, calçãos pretos, e na altura da poxa, no sentido vertical, também meia-ondes verde, Bahia, meia-ondes verde, calçãos, branco, com frisos, na camisa também branca, com frisos, altura do ombro, azul e número vermelho. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, zero para a Bahia, também zero para a equipe do ABB, ataque tecolou, chega junto ali, final do setor de ponta direita, ataque do esquadrão de aço da nação tecolou, expectativa para a cobrança. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança, visite Mata, São João, cidade pensada, tem povoação em nordestina, tem povoação em nordestina, tem povoação em que é uma natureza, não destrói a natureza. O ataque tecolou, atenção, invadiu a pequena área, foi assim, cortou a livre, deu um carrinho jogador na bola, reclamação da zaga da equipe do ABB, esporte, vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas, e viva a vida com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, zero para a Bahia, também zero para a equipe do Bahia, o esportãozinho de aço da Nação Tricolor, quartas de finais, Baianão 2021 da FBF, pegando fogo aí, sub-20, os futuros craques, na transição para o profissional, a base do Bahia é muito boa, você ter ali, todas as condições físicas, técnicas, médicas, para poder preparar, os jogadores da base, os futuros líderes da Nação Tricolor, lançamento forte aqui, procurando aqui, atacando no Bahia, lançamento da base de 10, vou agora para tentar, corta ali o número 4 da equipe do ABB, ficou na reposta para o número 9, entendeu, o carrinho anti-vejeiro, espalva o goleiro, sensacional, defesaço, do goleiro do ABB, quase quase, a bicicleta surpreendente, foi lá de tapinha, jogo para esquinar, o setor de ponta à direita, ataque do time do Bahia, primeiro ataque perigoso da Nação Tricolor, do Esquadrão de Aço, Os Guerreiros da Nação Tricolor, sub-20, Esquinado pela ponta à direita, expectativa, jogador da equipe do ABB, pode ser apetado primeiro gol aqui, Canisais em Amado Bahia, Amado de São João, pessoal do tempo, população nordestina, lançamento da bola sobre 10, cortou a bola sobre 10, também impressão do número 4 da equipe do Bahia, que foi jogador ali, o Martinho da bola sobre 10 ali, então, jogador da bola ali, jogador da ABB, número 10, esquinar do setor de ponta à direita, vai nos guisar para o time do Bahia, aqui no segundo tempo, na marca de 12 minutos, do primeiro tempo, Verdão, no primeiro tempo, novo esquemato aqui pela ponta, direita, ataque da equipe do Bahia, expectativa, jogador aqui na Granada, equipe do ABB de verde, Bahia de camisa, branca, fris azul, lançamento da bola sobre 10, segura o gol da Espanha, a bola flutuou aqui pela ponta, esse é todo de lateral direito, ficou para o lateral da equipe do BB, está tocando bola, a recuperação da equipe do Bahia, ficou no rebote para o americano, da equipe do ABB, nessa meta, bora sobre 10 aí, mas faz a proteção do chocador, da equipe do Brasil, da equipe do Bahia, que é o Gregory, a brinca é boa do Greg, a lateral bola, aceitou, defensivo, ala esquerda, na moto, mas com a falta aí, o lateral para o time do ABB. Vamos que vamos nessa galera ali, que aí a corrente da vitória, senta-lo da esperança, senta-lo da esperança, não conseguiu recuperar o jogador da equipe do ABB, é lateral agora para a equipe do Bahia, sentou ali, de ala esquerda, em frente ali, as arquivancas do Canso Alves, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta-lo da esperança, meu Brasil e brasileiros, eu te amo, meu coração veio da Mariano Bahia, nossa terra, estamos aqui na caravana, da vitória da alegria, para o futebol artichão maravilhado, do povoão debate, essa região cidade berçária, de povoações nordestinas, a vez de que te quero verde, quem ama a natureza, não destrói a natureza, o verdejante, o verdejante aqui, em torno do santuário ecológico, do distrito de Amado Bahia, famoso pelo matador, edificado em 1894, pelo coronel Francisco da Silva, Amado Bahia, depois fez a capelinha, dois anos depois, e rasgou o progresso aqui, trazendo o progresso ao longo dos séculos, para que hoje aqui, o distrito de Amado Bahia, distrito pujante, entre Dias Dabra, e ali o bairro do Bonfim, pertinho aqui, Dias Dabra, chega de quatro quilômetros, quatro a cinco quilômetros, Amado Bahia aqui, Mariano, o santuário ecológico do rio Jacuípe, nessa região aqui, Jacuípe aqui, morro verdejante, ali no Jacuípe de baixo, onde está o nível fazendo o seu CT, o nível também representa a Mato São João, agora é importante que a Unib comece a fazer os jogos, aqui em Pujuca, perto de Mata, depois está o CT fazer o estádio Unib, Arena Pereirão, para poder sedimentar, fisicamente aqui, em termos de futebol, na sede, cidade de Mato São João. 14 minutos e 10 segundos, continua 0 para Bahia, também 0 para a equipe do ABB, Pajanão 2021 sobre 20, o jogo de ida, dois pontos com o Bahia, as quartas de finais, mais três jogos sendo, jogado nesse mesmo horário, 15 horas, que acompanha as oito equipes, das quartas de finais, classifica quatro equipes, oito equipes, para formar, as oito equipes, classifica então, quatro equipes, para disputar a ição e final, e decidir, sempre de jogo, de ida e volta, quem é o campeão, do sub-20, dois miletinhos, esse ano, recheado, de grandes craques, futebol da Bahia, desce ali o Bahia, forma a zaga ali, corta a zaga da equipe do ABB, está tocando com o número 5, ele embora, aí apertou, o saco da Bahia, foi empurrando ali, número 9, número 8, da equipe do Bahia, marcou bem a vantagem, é ali o que chocou, para a equipe do ABB fazer a cobrança, e ser todo defensivo, vamos que vamos nessa galera ali, ganha a corrente da vitória, senta a doce peria, esporte, Coro Bahia, o clube da nação, que nasceu para vencer, desafios e obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repletas de glória, esse é o lema, do Esquadrão de Açores, guerreiro da nação tricolor, já que o seu patrimônio, na sua primeira etapa, adiantou um pouco, volta agora a segunda etapa, fazer mais os dois campos, para profissionais, fazer acesso ao ser criativo, e depois fazer arena, na Esquadrão de Açores, aqui na cercania, da cidade tricolor, aproveitar, que a terra ainda está barata, pertenceu a essa, se não foi vendida, pelo outro grupo, vai ter que segurar essas terras, para poder preservar, o futuro, o entorno, da cidade tricolor, não só os equipamentos, como também, segurar ali, aquela vegetação bonita, esse santuário ecológico, e ali o baile está encravado, debaixo dos maiores lençóis, esferiáticos do Brasil, que vai de, até lá, na região lá, depois da laguinha, lá no caso do jogo, mais de 300 quilômetros de água mineral, especialmente no subestão de Hedal, tem muita tabatinha branca, e vai gerar os carbonatos, de cálcio magnésio, e também silício, que dá o poder de cura, para os aparelhos digestivos, intestinais, também em paz, cultura de sangue, então, o baile está, local privilegiado, no centro do polo petroquímico, pertinho, também pertinho do litoral norte, na área geográfica, de potencial incrível do céu, com o polo petroquímico de Camaçaria, vamos que vamos nessa galera, ligue, aí a corrente da vitória, senta, continua 0 para a Bahia, também 0 para a equipe do ABB, que não tem escrito do ABB, não tem o tempo de pegar, vou te pegar, correr atrás, não tem hora para poder, nominar, joga, de apelido de batido, aí ele está sempre usando, o número da caminha, desce o baile pela ponta, direita ali, pode pintar o custo da mente, invadiu ali, infectou a cara, a zaga daqui, do ABB, infectou o bodeno, mas sai jogando ali, o jogador daqui, vai pintar um chutão, um chocomato, arremesso ou não, lateral, bora, jogando de ponta, dedo, ataque daqui, esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer, das modalidades esportivas, de viva a vida, com harmonia, vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, senta as penas, ataque baile, chega com corta a zaga daqui, pressão total da equipe baile, querendo aqui a abertura, do placar no primeiro tempo, agora o Esquinado, citou ainda de ponta direita, atacando muito a baile, ele citou aqui da ponta direita, jogadores aqui, acampada da grande área, pequena área da equipe, do ABB, vamos que vamos nessa galera, expectativa para comandos, que nasceu de ponta direita, pode prender o primeiro aqui, no Canisóris, nas quartas de finais, mas não, sub-20, 2021, expectativa aliançamento, a próxima vez, viajou, se alçada, segura o goleiro, bateu roupa, viajando, vamos, palma o goleiro, na batida bonita, número 4 da equipe da Bahia, o Mateus deu um chutaço, viajando, atravessão, viajando, vibrando, Obrigado.